Comecei um surto, agora eu vou ter que terminar, porque tá vendo isso aqui, ó? Cadê? Tá vendo? Vamos fazer alguma coisa em relação a isso? Vamos, vamos, vamos raspar a cabeça. Cara, às vezes, tudo que a gente precisa é de... Isso mesmo que você pensou, terapia, e não raspar a cabeça, porque raspar a cabeça não era pra ser a solução. Mas... É, na falta de terapia, a gente raspa a cabeça. Eu estou com falta de terapia? Na verdade, não. Na verdade, eu tô indo com uma frequência boa, eu vou de 15 em 15 dias, mais ou menos. Mas, sabe? Eu já tô me arrependendo. Sim. Mas, sabe? Eu tô cansada de muita coisa. E uma delas é de ter o cabelo grande. Por quê? Miss Gendery all the time! Por quê? O que que eu fiz? Don't do it, girl. I'm not gonna do it, girl. I'm just thinking about it. Isso é bem mais complicado do que parece. Eu gostaria de fazer essa observação. Velho, que susto. Essa porra caiu na pia, enquanto eu tava raspando. E eu pensei que era o pente caindo, que eu tava raspando a cabeça na máquina zero nessa porra. Olha, bem que me avisaram que eu ainda tinha uma mechinha louro. Eu nunca consegui ver ela. Estou avisando. É muito mais difícil do que parece. Você não vê o cabelo todo, você não sabe em que direção que tem que ser essas porcaria. Olha essa estufinha aqui. Eu não consigo tirar, não. Ainda bem que eu sou bonita, porque, gente feia, eu não fico bonita de cabeça raspada, né? Eu tenho muito mais cabelo do que eu pensei que eu tinha. Deu essa sacolinha inteira aqui, ó. Caralho. Ainda tem um suco na minha pia. Eu tenho que ver como é que tá. Mas eu vou falar. Não vi ainda. Que loucura. Velho, é muito estranho essa sensação. Caceta. Antes que... Antes que... Cê tá do... Eu fiz. Tchau, 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 tchau Obrigado.